Oh, obrigado pelo seu donate, obrigado pelo seu donate, ah, 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 minha gordelícia, ah, 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 um pau no seu cu. Cara, que gay, né, véi? Por que que eu sou assim? Era que eu nem tomei café ainda, né, véi? Me tomei café. E lembrando que eu não volto no Rocks agora, porque vocês sabem que toda vez que eu tomo Rocks durante a noite, eu fico sem dormir, porque o negócio fica como?